Bem vindos a mais um vídeo, hoje estamos aqui galera na nossa CV7 Hoje a gente vai voltar com a série que tem no canal que é Push CV7 Como eu falei a série já não galera, mas a gente já tinha bastante troféu, a gente caiu mais Então a gente vai começar a série do zero galera Nós estamos aqui em Ouro 1, até ter gravado já esse vídeo, eu ia subir para Ouro 1, já subi Eu fiz um ataque aqui e não gravou, deu um erro Ganhamos aí 26 troféus, mas vamos fazer outro ataque aqui ao vivo né tropa Galera, queria agradecer demais a vocês porque agora somos 900 inscritos aí Somos 900 inscritos não, temos 900 inscritos aí no canal E top viu galera, vamos fazer um ataque aqui ao vivo Ao vivasso, assim que encontrar uma vila aqui para atacar com vocês Vamos nem cortar o vivo Galera, vamos atacar esse CV7 aqui mesmo Eu queria falar para vocês que eu já fiz um ataque aí Eu ia gravar né galera, mas não deu para gravar o vivo Aí para eu não mostrar o replay eu decidi fazer outro ataque ao vivo aqui Então vamos tentar dar PTzão aqui nesse CV7 Eu vou atacar aqui de corredores galera, eu estou com alguns gigantes para completar a missão aí que está tendo Então vamos deixar de enrolação aí, vamos Olha, entrou no castelo, tem Esse balão aí ia fazer estrago nos nossos corredores, viu? Não ia sobrar nem um pó Tá louco Balãozão azul Deixar aquele CV7 ali Vou puxar para cá para adiantar logo Beleza, vai cair agora Vamos jogar esses gigantes aqui para distrair Vamos jogar os corredores galera, para limpar tudo Já vamos administrar ali um feitiço de cura ali em cima e outro ali embaixo Que as defesas do cara estão basicamente tudo junto E vamos dar PT aqui sem muita dificuldade galera A coisa mais difícil ali era aqueles balão E a gente já capotou eles, balão nível máximo Muito forte galera Já vamos colocar para limpar aqui Colocando os maguinhos para fazer a limpeza Subiu uma bomba gigante ali Mas tudo bem Os corredores ficaram tudo com a vidinha vermelha ali galera Será que vai sair feio? Só falta aquele Rei Bárbaro ali para a gente garantir o PT Porque ele é a única coisa que pode dar errado É que esse Rei Bárbaro matar tudo Quase morreu tudo ali na bomba gigante galera Mas a gente vai conseguir fechar aqui 100% Já vamos usar a habilidade ali do Rei Bárbaro E vamos destruir aqui galera Só falta Só faltava aquilo ali Falta o acampamento ainda Fechamos aí 100% no cara 14 troféus Então em ouro 1 aí galera Eu ia gravar o vídeo Vou falar com vocês Eu ia gravar subindo para ouro 1 Mas como não deu para gravar lá Eu até gravei Mas não deu certo o vídeo Fugou alguma coisa assim Aí já subimos Já estamos com 1.842 E vamos subir aí né galera Vamos subir do ouro ao mestre E se a gente subir até o mestre Talvez a gente suba até campeão Ou titã Ou até mesmo a lendária né tropa Então é isso Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Já se inscreve aí Deixe seu like Tamo junto aí galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau